Olá pessoas maravilhosas e favolosas, hoje vou trazer para vocês a saia mais fácil de fazer do mundo. É a saia envelope, nem precisa de molde, você vai precisar apenas da medida da sua cintura e você vai fazer uma linda saia aí bem facinho, em 20 minutos ela vai estar pronta. O tecido que eu estou utilizando é 60 cm de viscolinho, apareceu o poel novamente e olha, qualquer pessoa que está iniciando uma costura consegue fazer essa saia. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é cortar aqui o comprimento da minha saia, 50 cm. Estou marcando aqui o comprimento e já estou acrescentando 3 cm de margem de costura, tanto para fazer a bainha na parte de baixo como para fazer a costura lá no cós. Então vou marcar aqui e vou dar um pico. E essa faixa aqui eu vou reservar ela para a gente fazer o cós. No caso aqui eu vou estar utilizando toda a largura do meu tecido, que é 1,40 cm. Largura ela é boa, dá para fazer em várias pessoas de vários tamanhos, essa medida aí, que é a largura total do tecido. Então, ó, dobrei uma vez. Aqui. Vou dar um pique aqui que é para eu saber o meio do tecido, né? Eu dobrei o meu tecido, ok? Aqui está o pico onde eu marquei, que é o meio. Vou pegar a medida da minha cintura, vou dividir por 2 e vou marcar aqui. Um exemplo, se você tem a cintura de 60... Ai, um sonho, né? Se tem a cintura de 60 dividido por 2, então você vai marcar 30 cm. Aqui é só um exemplo. A primeira marcação é da cintura dividido por 2. Agora vamos fazer a segunda marcação, tá? Uma cintura dividido por 4, ok? Só para a gente poder fazer as pinças para que essa saia ela caia bem e fique bem legal. E legal para não ficar assim o tecido enrubado ali na cintura. Minha cintura por 4, ok? Tem essas duas marcações. Vou marcar também do outro lado a mesma coisa. Aqui eu vou só dar uma virada, ó, e vou remarcar aqui que eu já sei. Ali também a mesma coisa. Desculpa esse barulho, mas está tendo uma construção num prédio aqui do lado que me zericórdia. Já tentei gravar várias vezes esse barulho no palco. Terceira marcação. É a marcação para a gente fazer a pinça, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, centímetro. Centímetro aqui. Ok. Marquei os 10, agora eu vou marcar 8 até embaixo. Que é o tamanho da pinça que eu vou fazer, ok? Essa pinça ela vai ter 3 centímetros. 1,5 para cá e 1,5 para cá. O centro da costa, o meio da costa. Aqui vai vir uma pinça que vai ser a lateral da nossa saia. Agora, vamos... E aqui é onde elas vão se encontrar, que é o meio da frente. Então, eu vou querer fazer mais uma pinça aqui na frente. Pego agora essa, ó. Marco 10 aqui. E vou descer também 8 centímetros. Feito essas marcações. Vou virar o tecido para o outro lado e vou fazer da mesma forma. Tá? Aqui. Tem as marcações que eu fiz ainda há pouco. Agora é só marcar as pinças. Pinças, pense. Eu cresci ouvindo falar pinça. Minha mãe fala pinça, mas é pente, né? E você? Como é que chama aí? Pinça ou pente? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Então, vamos lá. Tenho marcado a minha lateral. Agora eu vou marcar a mesma quantidade que eu marquei lá para fazer a pence. 10 centímetros. Centímetros aqui. E vou descer 8 centímetros. Interessante fazer essas pence, principalmente porque a mulher brasileira, ela é cheia de curva, né? Então, quando a gente tem aquela curvinha ali da costa, tal da rodose, com as pences a saia vai cair bem melhor e ajustar no seu corpo, ok? Feito isso, agora eu vou fazer as pences da minha saia. Vou abrir aqui. Já está marcado, ó. Então, eu venho aqui primeiramente nessa marcação que é da pence aqui, ó. Vou dobrar bem nessa marcação. Vou alfinetar. Eu vou saber. Eu já dobrei para fazer a pence, coloquei o alfinete e eu vou marcar, ó, que com a régua eu venho e marco 1,5 aqui, que é a costura que eu vou fazer. Vou ter que costurar assim, ó, nesse sentido, ó, transversal. Começo aqui e finalizo nos 8 centímetros. Vou marcar aqui os 8 centímetros de novo. Então, vai ser feita essa costura assim. Vou fazer a mesma coisa com as outras pinces que eu já marquei. Agora que as minhas pences já estão todas marcadas, nós vamos levar na máquina e passar uma costura reta nessa marcação aqui. Aqui, ó, já fiz as pences, já estão costuradas, ok? Agora eu vou abrir, vou arredondar aqui, ó, uma parte. Só uma ponta. Se você quiser, você pode deixar ela reta e simplesmente já vir fazendo as bainhas aqui, ó, na lateral e aqui embaixo também. Mas eu vou resolver dar uma arredondada aqui, mas eu vou querer só a parte que vai ficar por fora que eu vou arredondar. A de dentro eu não vou arredondar. Não vai aparecer, né? Da ponta até aqui eu vou marcar de 18 centímetros. Vou fazer aqui uma marcação. E ali na ponta também. Marquei aqui. E é só essa pontinha. É todinha aqui, ó, aberta. Aqui, ó, vamos vir pelo lado avesso. Você vai fazer a bainha aqui, ó, do lado. Nessa parte aqui que é arredondada. Quanto mais aberta você quiser, mais você tira, arredonda mais, tá? E aí venho até aqui fazendo a bainha. E depois vou fazer a bainha reto aqui. Pra fazer a fininha, você pode fazer a bainha de lenço, né? Também, se você quiser, pra ficar bem fininha. Fica até mais fácil pra fazer nessa parte arredondada. Então, fiz a bainha. Depois você passa o ferro. Pra que as costuras fiquem bem esticadinhas. O que você acha mais bonita? Arredondada ou ela quadradinha mesmo? Coloca aí nos comentários. Agora fazer o cos e as faixas, né? Eu comprei só 60 centímetros. Aqui sobrou 15 centímetros. E eu vou dividir em dois aqui. Pra eu poder fazer a faixa, ela ficar bem comprida do jeito que eu preciso. Então, eu vou arrumar direitinho aqui, ó. E vou dobrar. E vou cortar ela aqui separando. Aqui, ó, o tecido, ele tá dobrado. Então, aqui eu vou separar essa faixa, né? Em dois. E vou costurar fazendo uma emenda. Pra que fique uma faixa no tamanho de 3 metros. Que é o suficiente pra fazer essa volta aí na cintura e amarrar. Cada uma dessas faixas aí tá ficando com 7 centímetros. Aqui, ó, eu prendi com alfinete antes de cortar. Que é melhor porque o tecido ali não corre do lugar. Vou pegar essas duas faixas. Vou emendar, ó. Vou colocar direito com direito. Vou passar uma costura aqui prendendo. Ó, vou abrir ela toda. E olha, lembra? A gente marcou o meio dela pra aquele pique. Tá entre as duas pence que vai ficar na parte da costa. E agora eu vou começar costurando ela. Vou pegar essa emenda aqui e vou deixar com o pique. Que ela vai ficar na parte de trás. Direito do cós. Direito da faixa. Com o avesso da saia. Desse jeito mesmo, ó. Colocou aqui. Casa costura com o pique. As costas. Vou alfinetar tudo. Vou passar uma costura na extensão todinha da saia. Até chegar aqui, ó. Abar a saia de uma ponta a outra. Vai ficar duas pontas de faixa sobrando aí. Costurei o cós. E agora a gente vai virar ele pra cá, ó. Pra poder fazer o acabamento pela parte de fora da saia. Virando, ó, pra cá. Vai dobrar uma partezinha aqui também, ó. E vai colocar aqui por cima dessa outra, ó. Cobrindo essa parte aqui. Fazendo o acabamento, tá? Costurar aqui, ó. Na extensão todinha o cós. Ok? É uma dica que eu dou é que se você quiser esse cós mais largo. Uma largura boa pra você cortar a faixa já. Que ela vai ser dobrada. É de 12 centímetros. De 10 a 12 centímetros. Porque assim você já deixa um cós larguinho. E já tem a mais de costura também. Vamos costurar aqui todinho. E essa ponta aqui, ó. Já vai ficar assim. Esse acabamento. Essa dobrinha aqui. Da costura. E você vai vir, ó. Com essa outra que você costurou aqui, ó. E já vai colocar por cima aqui. E já vai fazer isso, ó. Na extensão todinha dessa faixa. Costurando. O ideal é você passar no ferro. Essas dobrinhas todinhas. Que fica bem mais fácil, tá? Pra ficar tudo vincado. E aí você vai terminar de costurar essa faixa aqui. E depois a gente vai fazer o acabamento dela na ponta. A mesma coisa você vai fazer nessa outra ponta. Aqui que sobrou. Desse outro lado. O tamanho dessa faixa com 3 metros. Você pode amarrar tanto na lateral. Como nas costas da saia. Aí o cós, ó. Ele vai ficar assim, ó. Né? O cós embutido. Costurinha feita. Acabamento limpo. Coloco pra dentro. Arrumo direitinho. E passo uma costurinha reta. Eu venho e passo uma costurinha reta aqui. Aqui, ó. Nossa saia já está pronta. Pra finalizar. Você vai vestir e vai fazer uma casinha de botão bem na lateral. Uma das laterais pra cruzar essa faixa aqui, ó. Tá? Aqui uma vai passar por dentro da outra. Na casinha de botão. Ficou assim. E aqui, ó. Muito fácil você vestir. É só você colocar aí, como eu estou mostrando. Ó, cruzar, passar por dentro da casinha de botão e amarrar na lateral ou na parte de trás. Esse aqui é o resultado. Se você gostou, clique no seu joinha. Deixa o like costurístico. Deixe seu comentário. O que você achou? Eu te vejo no próximo vídeo. Deixe seu comentário.